Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensiná-los a importar malhas, materiais e texturas para um projeto na Unreal. O que é isso, Daniel? Imagina que você fez, modelou ali um personagem, um barril, uma casa e quer utilizar no seu jogo, no seu projeto. Eu vou ensinar vocês a pegarem esse modelo que vocês criaram e importar aqui para um projeto na Unreal. Vamos lá? Bom pessoal, estou com o Epic Games Launcher aberto, vou vir em biblioteca. Eu posso abrir um projeto aqui pelo atalho ou criar um projeto novo ou abrir um projeto a partir da Unreal Engine. Então vou inicializar aqui a Unreal Engine, peguei a mais recente, isso aqui funciona em qualquer Unreal. O processo é o mesmo, então vamos aguardar a ferramenta inicializar. Logo de cara ele me dá a telinha de browser onde eu posso escolher o que eu quero fazer. Se você não tem nenhum projeto, você vem aqui em Games e cria um projeto estilo terceira pessoa pessoal. Eu já tenho um projeto que eu criei em um encontro passado, que é o nosso Collect Fruits. Então eu vou abrir este projeto. Vou clicar aqui e vou clicar em Open ou só clicar duas vezes, tanto faz. Então ele vai carregar aqui o nosso game. Lembrando, se você não tem um, é só criar um projeto estilo terceira pessoa que você vai conseguir acompanhar tranquilamente o nosso encontro. Pronto, carregou o nosso projeto e agora eu preciso do insumo que eu quero importar aqui para o meu game. Onde vocês vão encontrar esse insumo pessoal? Vocês vão encontrar aqui, vocês vão vir no meu GitHub. Então vocês vão abrir github.com barra definido. Lá dentro tem repositórios. Em repositórios, vocês vão procurar um repositório que se chama Unreal Engine Curse. Clicou. Vai ter aqui, aula 2. Vocês vão clicar na aula 2 e vai ter um arquivo zipado, objetos.zip. Você vai clicar em objetos.zip, clicar em download, descompactar esse objeto. Feito isso pessoal, se você for na pastinha onde você descompactou esse objeto, você vai encontrar os seguintes arquivos. Um arquivo banana, barril, maçã e bola. Então são vários modelos criados no Blender que nós vamos importar aqui para o nosso jogo. Danilo, onde eu vejo os arquivos existentes no meu projeto? Aqui é em Content Drawer. Então se eu clicar em Content Drawer, eu consigo visualizar todos os arquivos presentes aqui no meu projeto pessoal. Se eu quiser eu posso dar um doc aqui. Ele vai prender aqui a janelinha, o painel de Content Browser já na minha interface. Muitas pessoas gostam desse jeito aqui. E aí nós vamos importar o conteúdo daquela pasta que vocês acabaram de ver aqui no meu computador que vocês fizeram download. Então o que vocês vão fazer? Aqui no Content Browser, vocês vão clicar em Content, que é a pasta que representa todo o conteúdo do seu projeto. Nós vamos criar uma nova pastinha aqui dentro. Vou vir com o botão direito e vou criar uma nova pasta. Cadê aqui? New Folder. Vou chamar de My Game. Para ficar bem específico mesmo. Posso deixar mais claro isso daqui. Vem aqui com o botãozinho direito. Set Color. E eu escolho uma cor para a minha pasta. Então pronto. Escolho uma cor do OK. Aí quando você olhar no seu Content Browser e encontrar uma pasta, uma cor que você definiu. Ah, peraí. Essa é a minha pasta especial onde eu estou guardando todas as minhas coisas. Tranquilo? Show de bola. Como que eu importo, Danilo? Primeira maneira. Vamos importar tudo de uma vez. Criei um objeto 3D no Blender. Eu peguei esse objeto. Esse modelo FBX de algum lugar. E eu quero importar ele para o meu projeto aqui. Vocês vão vir aqui. Deixa eu puxar mais para cá. Espera aí. Deixa eu aumentar a tela aqui. Pronto. Clica no botãozinho Import. Aí você vai escolher o que você quer importar. Então no nosso caso, eu vou lá em Downloads. Objetos. Objetos. E aí eu tenho aqui o nosso barril. Então eu vou clicar no barril e eu vou importar o barril. Eu tenho o arquivinho FBX. Só clicar duas vezes em cima dele. Pronto. E aí a maneira mais fácil é não mexer em nada. Só clico em Import. O que ele vai fazer? Ele vai importar o arquivo FBX, que é o meu modelo, a minha malha. Vai importar a minha textura. E vai importar também o material que ele aplica no objeto. Se eu der um clear aqui. Na mensagem de log. Fechei. Pronto. Está aqui importado. Viu que legal? Então eu tenho um barril, que é a minha malha, o meu mesh. Eu tenho um material que é aplicado nessa malha que dá a cor, que pinta o objeto. E eu tenho a textura utilizada aí para pintar esse objeto. Nesse material que é aplicado no objeto. Então está aqui. Fechou. Maravilha. Se eu arrastar o objeto barril, a malha, para dentro do jogo, ele vai criar o objeto. Olha que legal. Vira que show de bola? Aí eu usei a setinha para posicionar ele. E se eu olhar aqui no Outliner, eu vou ver que tipo de objeto que ele criou na minha cena. Ele criou um objeto do tipo Static Mesh Hector. Então toda malha que você tem no seu projeto, quando você joga para o seu jogo, ele cria um objeto do tipo Static Mesh Hector. Viu que interessante? Está aqui o nosso barrilzinho perfeito. Fechou? Maravilha. O barril está lá, posso deixar o barril ali. Ele criou aqui a nossa malha com tudo. Aí, pessoal, algumas pessoas costumam organizar esses arquivos dentro do seu projeto. Então eu posso deixar desse jeito, tudo solto dentro de uma pasta. Criar pasta com, por exemplo, elementos, malhas. Mas deixar tudo aí, não tem problema. Ou se não, eu posso criar subpastas e organizar. Por exemplo, malhas, texturas e meshes. Então, por exemplo, se eu quiser, eu poderia vir aqui dentro de My Game, criar novas pastinhas. New Folder, Mesh. Mesh, malha. Ou vou pôr um S, Mesh. Pego o barril e arrasto para cá. Move here. Pronto, já moveu. Aí, se eu vier aqui, criar uma nova pastinha. Materials. Materiais. Arrasto o material do barril aqui para dentro. Move here. Pronto, já arrastou. Se eu vier aqui, na textura. Vamos criar uma pastinha para textura. Cadê? Vamos lá. New Folder. Textures. Pronto. Arrasto para cá. Move here. Pronto. Ah, Danilo. Vai danificar o meu objeto? Vai parar de funcionar? Não. Se eu vier aqui no My Game, Mesh. Se eu arrastar o barril, está funcionando normal. Porque quando você importou, o objeto já criou os vínculos ali. Já falou qual é a malha que você está usando, qual a textura. Se eu olhar aqui nas propriedades do objeto, eu consigo visualizar aqui. Estetic Mesh. Olha a propriedade aqui. Estetic Mesh. Está aqui a malha. Barril. Ah, qual o material que ele está usando? Element 0. Barril 01. Está aqui. Vira o que é interessante? Então, consigo tranquilamente acompanhar e visualizar isso aqui. Não tem problema nenhum. Vou deletar o barril de cena, por enquanto. Não preciso dele. Vou até deixar um aí, para ficar bonitinho. E conseguimos criar aqui no nosso game um objeto. Importamos a malha, a textura e também o material. Ah, Danilo. Mas eu consigo fazer isso de maneira isolada? Só importar a malha, só importar a textura, só importar o material ou criar o material? Consigo. Olha só que interessante. Eu vou vir aqui, em Mesh. Botãozinho direito. Eu tenho o Import, que é a mesma coisa desse Import. E aí eu posso vir aqui nos meus objetos. E eu posso fazer o que? Vou vir na Banana. Clicar no FBX. Ele vai aparecer essa telinha aqui. E aí, olha só que show de bola. Eu tenho aqui, ó. Cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho aqui a malha. Eu tenho também a parte aqui, ó. De materiais. Então, eu posso vir aqui e falar assim, ó. Do jeito que está configurado, ele está falando, ó. Criar novos materiais. Então, import texture. Está vendo que está selecionado aqui, ó. Porque se eu vou criar um novo material, ele já vai importar a textura para aplicar nesse material. Eu posso vir aqui, ó. Do not create material. Pronto. Ele não vai criar o material. Vira que legal. Ah, mas mesmo assim você quer importar a textura, ó. Não quero importar a textura. Import texture. Pronto. Tirei aqui. Coloquei do not create material. Se eu clicar em import ou import all, vamos ver. Cliquei em import all. Mostrou a mensagem de log. Fechei. Olha que legal, pessoal. Ele criou o objeto. A minha banana. Só que ela veio cinza. Por quê? Porque não tem material para pintar ela utilizando uma textura. Então, está aqui, ó. Minha banana aí no meu jogo. Sem nada. Vira o que é interessante? Só importei o material. Ah, Danilo. Mas, espera aí. Eu consigo importar a textura? Consegue. Se eu vier aqui em texture, eu posso vir aqui. Cadê? Gente, deu um branco, ó. Aqui, import. E aí, eu venho e escolho a textura. Então, se eu for na pastinha da banana, vai ter lá. Banana texture. Selecionei. Abrir. Importou a textura da banana. Viram que interessante? Maravilha, Danilo. Vamos de novo. Vou vir aqui em My Game. Eu vou importar um outro objeto. Do zero. Só para vocês repararem uma coisa. Vou clicar aqui com o botão direito. Import. Além da banana, o que eu quero importar? A maçã. Então, eu vou lá. FBX. E olha só que interessante. Aqui, quando eu venho e eu posso criar. Ó. Create new materials. Vocês lembram que estava lá? Ó. Cadê? Create new materials. Oh, gente. Agora não vai selecionar isso? Só porque eu falei. Cadê? Do not create. Import texture. Vou deixar selecionado. Para ficar bonitinho. Create new materials. Então, reparem só. Isso que eu queria mostrar para vocês. Primeira vez que nós chegamos aqui nessa tela de importação. Quando você vai importar a malha, ele importa a malha, importa a textura e a ferramenta cria o material que aplica essa textura na malha. Estão vendo? Então, a gente não importa o material. O material a gente cria aqui dentro da Unreal. Viram que interessante? Então, se eu clicar aqui em import all, ele vai importar tudo de novo para mim. Está aqui. A minha maçã. E a maçã vem com um montão de coisa. Vem com a malha. Então, vou pôr aqui em mesh. Escrevi mesh errado. Não, está certo. M-E-S-H. Está certo. Vou mover aqui. Vou lá no material que ele criou aqui, baseado nas texturas. Então, material. Cadê? Materials. Vou ver para cá. Vamos pegar aqui essas texturas todas de uma vez. Segurando o Ctrl e arrastar para a pastinha de texturas. Move here. Vou pegar aqui os materiais e arrastar para dentro de materiais. Pronto. Fechou. Importei. Vira que legal? Vou pegar aqui a malha da banana. Vou jogar aqui. Ele criou um Static Mesh Actor. E olha só que interessante. Esse objeto foi construído utilizando três materiais ali. Então, quem definiu isso foi quem criou o objeto. Então, se eu olhar aqui os elementos dos materiais aplicados. Os materiais que foram aplicados nesse objeto aqui nessa malha. Então, tem o caule, a maçã e a folha. Está aqui. Vira o que é interessante? Beleza? E aí, pessoal. Qual que falta importar? Vou vir aqui. Import. Falta importar a nossa bola. Então, vou importar. Tentem importar ela. Vou importar ela com tudo também. Importei com tudo. E só vou jogar ela nos lugares certos. Jogar nas malhas. Vou ver aqui. Jogar no material. Vou ver aqui. E jogar na textura. Joguei aqui. Beleza. Só que agora ficou faltando o que? Não tem a nossa banana aqui? Ela está cinza. Então, nós vamos criar um material para ela. Lembra que eu importei a malha. Importei a textura. Mas ela está sem material. Não tem nada. Eu posso até aplicar um material existente. Se eu vier aqui. Só para vocês visualizarem. Selecionei a banana aqui, o objeto. Nos detalhes. Olha só que legal. Se eu vier aqui. Esse objeto que está em cena. Eu posso vir aqui no material e escolher qualquer outro material. Por exemplo, eu escolhi a folha. Olha como ficou a minha banana. Ficou da mesma cor do material da folha. Vira o que é interessante? Vou desfazer. Tá? Cliquei nessa setinha. Ele desfaz o que você fez. Mas só para você ver uma coisa. Vou deixar ela com o material aqui do barril. Está vendo? Fica tudo zoneado aqui. Opa. Vou dar um CTRL Z. Está aqui. O material é baseado na forma do barril ali. A textura. Então está ali a nossa banana. Se eu arrastar outra banana aqui. Só para vocês visualizarem. Ela vai continuar cinza. Porque eu só editei o material da que está na cena. Dessa que foi criada aqui. Como um Static Mesh Actor. Então todas as malhas aqui. A malha da banana ainda continua com a mesma cor. Então. O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo material. Vou ver aqui. Materials. Botãozinho direito. Aqui eu tenho. Material. Cliquei. Agora eu vou criar o meu material. Nome. Geralmente eu utilizo. Matte. Underline. Banana. Matte. De material. Cliquei duas vezes. Ele vai abrir essa tela. Para construir o material. E olha que interessante pessoal. Eu vou construir o material da minha banana. Então. Aqui. É o material. Da banana. Esse é o nó final. Que representa o material. Para chegar. Na representação final. O que eu preciso? Vou vir aqui em palette. E eu vou escolher alguns itens. Que eu vou construir esse meu material. Eu vou inserir um objeto aqui do tipo. Que é texture. Então se eu digitar aqui. Texture. Ó. Texture sample. Cliquei. Arrastei. Tá aqui. O texture sample. Deixa eu ver se é esse mesmo. Texture. Sample. É isso mesmo. E aí. Olha só que interessante. Arrastei para cá. Deixar aqui longe. Texture sample. Então qual textura eu quero utilizar. Para construir esse material. Se eu vier aqui. Eu tenho. Seleciono ele. Eu tenho a propriedade texture. Se eu clicar aqui no none. Ele vai me mostrar todas as texturas existentes. Então eu posso vir aqui na textura da banana. Selecionar ela. Pronto. Então está aqui. E agora é só pegar o RGB. Que é o valor de todas as cores. E jogar no base color. Pronto. Criei. O material da banana. Viram que interessante. E esses outros nós aqui. Esses outros conectores. Servem para eu definir outras características. De um material. Então o material não é só colocar uma cor. Em um objeto. Eu posso definir se ele é um objeto metálico. Posso dar uma aparência de metalizado. Posso falar se ele. É áspero. Se ele é rugoso. Tudo isso configurando esses nós. Colocando valores aqui dentro. Compreendeu? Beleza. E aí se eu pegar. Vou salvar. Salvei esse material. Vou vir aqui. Na nossa cena. Vou colocar uma banana lá dentro. Cadê a minha malha? Arrastei a banana aqui. Se eu vier aqui agora em materials. Na propriedade do nosso objeto. Details. Está aqui. O nosso materials. Propriedade materials. Element 0. Se eu procurar aqui o match banana. Ele já existe. Match underline. Banana. E eu clicar. A nossa banana vai ficar amarela. Olha que legal. Muito show de bola. Né? Viu que interessante pessoal. Muito legal. Só que ainda tem o detalhe. A banana da cena. Quando nós arrastamos a nossa malha para cá. Que ele criou um estético que mexe a Héctor. Ela ficou amarela. Mas se eu arrastar qualquer outra banana. Ela ainda vai continuar. O que? Cinza. Por que? Porque a malha padrão. Não possui. Um material definido. E como que eu faço isso? Se eu quero definir um material padrão. Para uma malha. É muito simples pessoal. É só clicar duas vezes na malha. Ele vai abrir o editor. Ó. Da malha. E aí eu posso fazer um monte de coisa. Trabalhar com colisão aqui dentro. Que vai ser outra história. E posso editar. Obviamente as características da malha. Então se eu vier aqui. Eu tenho a parte de materiais. Então posso vir aqui e escolher o material. Da banana ó. Match. Banana. Pronto. Então para essa malha. Eu já defini um material. Salvei. Fechei. Fechei aqui ó. O material da banana. Maravilha. E aí. Olha só que interessante. Agora qualquer banana que eu jogo na cena. Ela já vai ficar. Com. Nossa. Deu uma travada aqui. Com o material pré-definido. Viram que legal? Pronto. Então pessoal. Nós conseguimos. Ainda bem aí ó. Fazer o que? Trabalhar. Com a criação de malhas. Importar malhas. Importar texturas. Criar materiais. De uma maneira bem simples. Para utilizar no nosso jogo. E aí se eu vier aqui ó. Tá aqui. Os nossos objetos. Olha o tamanho da maçã. Gigantesca né. Mas tá aí. A maçãzinha aí. Para nós utilizarmos o nosso game. Tem o nosso barril. Fechou? E no nosso próximo encontro pessoal. Fica a dica. Vamos trabalhar com a parte de colisão. Então. Imaginem só esse barril ó. Tá aqui o barril. Ele tem colisão? Tem. Se eu diminuir ele. Vamos vir aqui. Vou mexer na escala dele ó. Vou deixar ele menorzinho. Vou colocar ele no chão. Vou colocar ele até próximo aqui da rampa. Que se. Por um acaso. Ele ainda estiver muito grande. Eu subo na rampa. E consigo cair dentro dele ó. Olha só que interessante. Tá aqui o barril. Se eu vier aqui. Pular dentro do barril. Olha o que vai acontecer. Eu não caio. Dentro do barril. Por quê? Porque a colisão. Que foi pré definida. Para esse objeto. Ela está fazendo o que? É uma caixa. Vamos dizer assim. A colisão. Então. Eu vou editar a colisão. De objetos. Viu que interessante? Então. Isso aí. Nós vamos aprender. No nosso próximo encontro. Ok? Então pessoal. Salvem o projeto de vocês. Como que eu salvo? Só vir aqui em file. Save. Ao. Pronto. Ele vai salvar tudo. E aí. É só fechar o projeto. E está tudo salvo aí. Não vai perder nada. Beleza? Pessoal. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau.